Vem, quero deitar nos meus braços Vem conhecer meu carinho Você não está sozinho, estou aqui Dou glória a Deus, pois remindo Já sou o povo meu Cristo Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Te amo Mas não te amo Quando o Senhor me toca Então me fala feliz Vai querer Ah, 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 ah E aí E aí Obrigado.